O amigão lá em Campina Grande, a 13, recebeu o esporte de patos. E no primeiro confronto entre o Galo da Borborema e o Patinho, o Galo se deu melhor. Vamos ver. Fernando Júnior descolou esse passe na medida para Teco mandar a bomba e estufar as redes do goleiro Evandrisio. Veja de novo, 1x0 Galo. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, o Bravo deixou sua marca. Teco tocou para Diogo Peixoto, que rolou para o centroavante do Galo, que sem goleiro mandou para o fundo do gol. 2x0 no amigão. A tarde era de Ataílton Bravo. Fernando Júnior, novamente como garçom, serviu o camisa 9, que dessa vez de cabeça, marcou o seu segundo gol no jogo e o terceiro do Alvinegro. E terminou assim, 13, estreando com o pé direito no estadual 3, esporte de patos 0. E fechando a rodada, o Campinense foi até o Sertão do Estado, em Caral Souza. Numa partida bem acirrada, o Dinossauro abriu o placar com o zagueiro Ramon. A vitória do Souza era certa, só que até os 49 do segundo tempo, quando o Campinense empatou, terminando tudo em 1x1. E antes de encerrar o programa de hoje, mandar um abraço... E antes de encerrar o programa de hoje, mandar um abraço...